E como a gente já falou na entrevista, dois anos depois da Copa do Mundo 2014, os reflexos na economia continuam, mas não da forma como os empresários do setor hoteleiro esperavam. Com uma taxa de ocupação baixa, a realidade do setor é preocupante. Algumas redes já tiveram que fechar as portas. Guilherme, proprietário deste hotel em Marzia Grande, lamenta que o legado da Copa do Mundo não foi nada positivo para ele. Antes mesmo do Mundial, as obras de infraestrutura da cidade para receber o evento já vinham lhe dando dor de cabeça. Houve vários transtornos para o nosso comércio da Avenida João Ponce de Arruda, porque os comércios não tiveram a entrada dos seus clientes. Aqui os clientes entravam com a água até o joelho quando chovia. Então eu tive um grande problema de fluxo de gente e de movimento dentro deste período da Copa pré-Copa do Mundo, que foi em torno mais ou menos de seis meses a um ano. Passados dois anos da Copa, ele continua amargando frustrações. A taxa de ocupação do empreendimento, que fica localizada em frente ao aeroporto, caiu consideravelmente. E o quadro de funcionários teve que ser reduzido. Nós reduzimos pós-Copa do Mundo em torno de 30% do quadro de colaboradores. É uma junção do legado da Copa e uma junção da economia do movimento hoje que nós estamos passando. Baixo movimento, a diária média realmente reduziu em torno de 40% e o movimento reduziu em torno de 30%. Mas alguns hotéis, mesmo reduzindo os gastos, cortando as despesas, não conseguiram manter as portas abertas após o Mundial de 2014. E tiveram que encerrar as atividades. Um bom exemplo disso é um já tradicional aqui na cidade de Varzegrande, que ficava localizado em uma das avenidas mais movimentadas do município. No prédio, agora, vai funcionar um centro médico. Nos últimos cinco anos, 15 hotéis foram inaugurados em Cuiabá e Varzegrande. O número de leitos, segundo a Secretaria de Cultura do Estado, passou de 7 mil para 12 mil. Mas, com a falta de investimentos, dois empreendimentos, incluindo esse já citado na cidade industrial, por não terem demanda, fecharam as portas. E o número de demissões já chega a 2 mil. Carlos representa a Associação Brasileira de Hotéis e diz que tudo isso é reflexo da falta de investimentos pré e pós Copa do Mundo. Tiveram muitas expectativas em torno do turismo, em torno da Copa, em torno dos atrativos, que acabaram ficando no meio do caminho. Um exemplo, Chapada, Pantanal, Nobres. Então, a infraestrutura deixou a desejar. Com isso, não atraiu tantos turistas como imaginavam.